Olá, meus actrices! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente trouxe mais um react, dessa vez vai ser de TXT. A Clara não poderia estar mais animada, porque agora a Clara, gente, está no fandom. Inclusive, coitada, que tá esperando até agora pra poder ver. Se era pra não ter visto quando saiu. Mas você ouviu o álbum, não ouviu? Já ouvi. Você acabou não ouvindo? Não, eu ouvi. Eu tava vendo todo o showcase já, tava... Então, gente, tá rolando várias lives lá na nossa roxinha. Que a gente não vai falar o nome, mas é a roxinha. E semana passada, a Clara fez uma videografia comentada de TXT. Então, assim, foi uma live de quatro horas. Foi muita coisa. Se você quiser ver, vai lá ver. Eu expliquei todas as teorias. Mentira, não é todas, mas eu expliquei a teoria inteira do universo do TXT. Pra quem não tá entendendo nada e que gosta dessas coisas de teoria, tá lá o parte por parte. Tudinho. E eu não entendo nada, eu não sei de nada. Eu peguei algumas partes da live só. Então, pra mim, as coisas estão bem, bem aleatórias. Eu só tenho algumas informações, eu não sei de nada mesmo. Mas é isso. Vida que segue. Eu tô aqui pra poder ouvir a música e ver o MV. Agora, teoria é com a Clara. Sem contar que a gente tá fazendo... O quê? Não, eu já deixei bem claro. Primeira reação, eu vou estar surtando de amores. Mais tarde, quando 10, sei lá, umas 7 horas da noite, aí sim o meu cérebro vai raciocinar pra alguma teoria. Agora, agora eu vou estar só muito feliz, eu só quero muito, sabe? Gente, é isso, é surto, é a gente ficar felizinha vendo as coisas, assim. Teoria fica pra depois. Tô com os nervos da flor da pele tudinho. Ai, gente, é um... Ai, começou já com texto, que eu não entendi nada, porque a gente não tá vendo com legenda, porque o lugar onde a gente vê não tem com legenda. Não, mas nem se te faz, né? Dois segundos? Gente, né? Começou como? Gente, não! Não, não, não! Olha a voz! Olha a voz! Olha a clara, vai ter um filho! A clara vai ter um filho agora! Eu tô vendo. Gente! Ai, eles com o microfone, tá tudo, tudo! Ai, tá, eles vão ser... Todo mundo sabe que o microfone de mão é meio fraco, é meio fraco. Gente! Gente, o que... Eu não tinha que ir, ele fez o que eu faço! Meu Deus! Ai, gente, obrigada, obrigada, eu sei que eu posso confiar. Gente, qual é o nome do menino de cabelo grande? Boquio, seu amigo! Boquio, Boquio! Que cabelo lindo! Ai, essa música foi bem, tá pra gente. Caraca, a voz da Sori tá muito... Tem outra pessoa cantando. Ah, essa senhorinha tá cantando, né? Eu tô aqui. É, a Sori, ela tá... Caraca! Nossa, é muito bonito! Não, e esse estilo? O que que tem esse peixe? Que esse peixe tá aparecendo toda hora voando ali. Olha esse drive! Você viu? Doze! Ai, ele tá com... O gesso dele tá escrito Loser, de It, que é Lovers e Losers. Lá vem, Lá vem, Clara. Eita, lá vem. A gente foi dançando até aí. Muito bonita a voz dessa menina. Nossa, a voz da Sori é perfeita. Pelo amor de Deus, ficou lindo. Ficou muito lindo. Ai, vai tacar fogo. Taca fogo. Ah, não. Esse instrumental não tá doido. Tá lindo. E eu amei o cabelo dele. Ai. Essa bateria! Ai. Ai, meu Deus! Olha, eu tô arrepiada. Tô arrepiada. Viu o gesso dele? É de Stranger Things, né? É de It. É de... Ah, é verdade, It. É verdade. Nossa, eu vou explodir o Spotify só nessa música. Nossa! Eu vou explodir o Spotify. Perfe... PQP. Ai, gente, pelo amor de Deus. PQP, então. Não acabou. Não acabou. E vem aí. Aí, sinceramente, parabéns. Entendi nada, mas é isso. Parabéns. Que música perfeita. Que me viu lindo também. Vocais, assim, no ponto. Adorei ter o feat com a Siori, porque a voz dela juntou, assim, de uma maneira tão bonita, tão perfeita na música. Parabéns! Duas palavras. Para, bem bem. Essa música, ela é isenta de defeitos humanos. Não tem nenhum... Nenhum defeito. Eu tô... Eu adorei o conceito inteiro. Eu tô em choque. O jeito que eles estavam cantando, se portando a coreografia, os cabelos. E, tipo, o amor, obviamente. Microfone de mão. O jeito da performance, né? Ai, eu sempre gosto que eles falam algumas coisas mais pop-rockzinha. Sim. Ah, eu também. Sim, todo... Nossa. Eu amo também. Nossa, eu tô até nervosa. Não consigo nem raciocinar. Sabe quando você tá meio assim, seu coração tava disparado, você não sabe o que que tá acontecendo. Eu tô desse jeito agora. Calma, calma. Emocionada. Calma, Clara, calma. Caraca, essa é de cairo. Eu, sinceramente, eu só posso falar que é uma obra-prima. Nossa. Só isso. TX-T sempre está contra a Marazinha. A Marazinha fala, ah, TX-T vai pro outro lado. E aí é sempre muito bom. Verdade. Nossa. Nossa. É tudo que a indústria precisa, o TX-T. Speechless. Eu lembro de sentir o que eu tô sentindo agora quando eu ouvi Daisy, do Pentagon, pela primeira vez. Sim, Thales. Que eu amo. E que eu sabia que eu ia amar por muito tempo, que eu escuto essa música até hoje. pra caramba. Boa. E que, tipo... Mas o TX-T sempre já fez isso. Eu senti isso com quem te sime também. Do Aura eu demorei um pouquinho mais, mas hoje eu amo. Acho incrível. O Aura foi a que me colocou no lugar onde eu tô. Sim. Eu demorei, mas hoje eu não sou. E botou no meu lugar. E botou no meu lugar. Que ódio. Mais um fandom pra Clara entrar. Meu Deus, a menina, ela não tem um minuto mais. Eu não aumento mais, gente. Eu tenho que parar com isso. Tipo, eu não dou conta. Eu sei que eu não dou conta. Mais um... Né? Inevitável, Clara. Você não escorre. Você simplesmente... Simplesmente acontece. Simplesmente vocês falarem. Tem mais alguma consideração? Não quero dizer que você quer falar mais alguma coisa? Porque você só ficou... Eu quero falar que mais tarde eu vou fazer live no meu Instagram mesmo. Só porque... Só porque sim. Eita. E aí eu vou escutar o CD. A gente vai ler as letras. Porque teve muita coisa ali. Tipo... Apesar de eu falar que eu não ia interpretar nada. Eu já tô assim com você. Não sei o que. Já tá com muita coisa na cabeça. Minha cabeça já tá tipo... E aí eu vou fazer live pro TXT mais tarde. Vai ficar ouvindo coisas do TXT e blá, blá, blá. Então se vocês quiserem me acompanhar lá no negócio, acompanha a minha live. Já segue no Instagram. E é isso. Já segue no Instagram. E aí uma coisa, eu amo todas as Bsides do TXT que eu já ouvi. Eu acho que eu já ouvi todos os mini álbums deles. Não sou eu. Tipo, eu gosto de... É real, gente. Eu gosto de todas as músicas deles. Eles me agradam com tudo que eles fazem. Então, cadê minha também. Eu sou bastante. Eu tô curiosa... Thayles, escuta esse CD. Porque o pop rock não ficou gostando da Thaylon. Graças a Deus. Eu não sabia que eu ia falar. Eu tava fazendo react das prévias, sabe? Falaram pra eu fazer esse... Pra eu reagir. E tem umas músicas ali que eu falei. Não, mentira que isso daqui... Não, não, não. Então eu tô super curiosa. Eu vou ouvir ele também. Porque, assim... E, gente, TXT... Tem uma chamada Maze in the Mirror. Eu já ouvi essa. Você foi divulgando muito. Essa música é perfeita. E, tipo, a letra é muito boa mesmo. Participaram da composição. E é, tipo, tudo no violão. Gente, vai escutar. Vai escutar esse álbum novo deles também. Mas escuta Maze in the Mirror. Você não ouviu ainda. Vai dar bastante biscoito pra TXT. Já vai dar view. Vai ouvir o álbum. Vai tudo. Segue a gente nas redes sociais. Porque a gente sempre vai estar falando. Comentando as coisas que a gente não traz aqui pro canal. A gente tá falando nas nossas redes sociais. Então não percam essa oportunidade de poder ser fã junto, entendeu? Todo mundo juntinho sendo fã. A gente, obviamente, também tem outros vídeos aqui no canal. Falando sobre outros assuntos. Tem a gente cozinhando. Tem a gente sendo experimentais de idols. Que é muito engraçado. Sai, você tem gente cantando o Dynamite do BTS em várias línguas. Não assistiu, por favor. A gente gosta muito desse vídeo. A maior parte é a gente passando vergonha, né? Sim. A maior parte é a gente faz outras coisas. Mas esse é o conceito geral. Passar vergonha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo. De rir da cara dos outros. Segue aí a gente. Acompanhe a gente. Tem o nosso link da pós também abaixo. Se você puder ajudar a gente lá. E é isso. Obrigada por assistir. E até o próximo. Bye. Bye. Tchau!